O governo do Maranhão viu a necessidade, fez o projeto e fechou mais uma parceria com o governo federal. São Luís reforçará sua mobilidade, com prolongamento da Avenida Litorânea, que terá mais 5 quilômetros de extensão, indo até o Arasagi. Investimento de 250 milhões de reais. Projeto contempla três pistas de cada lado. Faixa exclusiva de ônibus para agilizar o transporte público, calçadão para pedestres, ciclovias, canteiros e estacionamentos. A litorânea mais extensa desafogará em 40% o tráfego da holandeses. Para dar total fluidez ao trânsito nos dois sentidos, o governo do Estado está concluindo o elevado da interseção da litorânea com a holandeses na altura da ponta do farol. É com olhar no futuro e parceria com o governo federal que se faz mais segurança e qualidade de vida.